Oi gente, como vocês estão? Espero que bem! Gente, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu feedback sobre a Bulp Tape, tá vendo? Eu comprei ela aqui na loja, na minha cidade, foi 20 reais, tá? Mas antes de eu ir pros detalhes dessa Bulp Tape, de vocês verem como que ficou em mim o antes e depois, eu já quero pedir que você se inscreva, deixe o seu like pra fortalecer, né? Então, vamos lá! Olha, aqui, fala que você pode usar com vários decotes, olha, vou botar de perto de um aqui. Todos esses decotes você pode estar usando ela. Eu usei só uma vez, normal, não foi dado decotado, e depois usei com esta roupa aqui, tá? Deixei pra gravar já depois que tivesse um tempo que eu usei, pra dar o feedback pra vocês. Pra tirar, pra tirar, dói um pouco, porque ela gruda mesmo, ela fica parecendo um esparadrabe. E eu não vi outro vídeo, gente, eu podia ter visto, né, um outro vídeo aqui no canal, mas eu não vi uma forma de tirar. Pode ser aqui com óleo ou molhando, não coisa, né? Pera aí, gente. Meu povo tá vendo de novo eu gravar e você aí fazendo. Então, aí, gente, eu fui e coloquei. Então, aqui mesmo, ó, já tá no finalzinho, né? Mas fica super dura. Quantas horas você quiser ficar com essa fita, você pode confiar que ela não vai cair, ela não vai descolar. Viu? Comigo foi assim, eu fiquei um tempão. Deixa eu mostrar a cor da que eu comprei. Eu acho que é cor padrão, não tenho certeza. Já usei. Veio bem grandão, gente. Olha o tanto que eu já usei. Veio bem grandão. Ó. Eita, gente, as minhas... Olha a cor. Eu super gostei, gente. Aprovei. Pra quem gosta de usar muito os decotes, vale a pena, entendeu? Não quiser usar o sutiã ou pra marcar as costas, né? Coloquei alguns aqui. Eu super gostei, tá? E tá aprovado. Agora, vamos ver o vídeo aí, o antes e depois. Gente, não gravei colocando, porque assim, né? Eu não consigo expor tanto, tá? Mas, dá pra vocês terem uma noção. Coloquei aí, mais ou menos, também, como eu coloquei os recortes, né? Que eu fiz pra puxar assim, pra ficar bem certinho, pra não ficar assim, espalhada, espalhada. Sem nada. E vocês vão ter a noção aí, tá bom? Mas, não é difícil, gente. Vocês vão adaptando. Vai colocando do jeito que fica bom de vocês. Porque eu acho que nem tudo vai ser igual as normas que o pessoal coloca, tá bom? Então, vamos aí acompanhar o vídeo. Bom, gente. Aqui, eu tô sem nada. Sem o booby tape. Aí, eu vou cortar... Vou fazer quatro cortes. Vocês vão ver. Vou colocar dois assim. E um inteiro pra puxar assim, pra juntar. Vocês vão ver. Mas, aqui, ó. Dá pra ver como é. Que é... Vou fazer o teste. Vou usar ele umas horas. E falo pra vocês como durou. Tá vendo? Assim. Aí, eu vou colocar pra vocês. O corte assim. Vou fazer dois. Um aqui. E outro mais aqui, assim. E um último. Eu vou cortar assim. Pra juntar. Que aí, eu pego e colo assim. Né? Não vai dar pra mostrar, né, gente? Eu colocando. Mas, aqui, vocês vão ter a noção de como que vai ficar. Aqui. Tá sem nada. Pronto, gente. Agora, eu coloquei. Gupi tape. Eu precisei colocar mais uma aqui em cima. Mas, eu já coloquei. Olha como ficou. Olha. Vou usar um tempinho, né? Pra dizer pra vocês como que ficou. As costas não vai ter nada, porque eu coloquei a fita, né? Ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha aí, ó. Tô só com ele, ó. A fita. Popi tape. Gente, gruda. Que parece um esparadapo. Gruda que parece um esparadapo. Mas, olha. Olha. Maravilhoso. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Mais de pertinho. Gostei. Porque, às vezes, o sutiã, eu mesmo, fica... Assim, diminui um pouco, sabe? E eu gosto. Porque, como tem muito, né? Não tem problema. Agora, se você, às vezes, já tem pouco e não quer perder, aí vale a pena você usar o sutiã mesmo, né? Tomara que caia. Tá bom? Mas, eu super gostei. Tem alguns modelos pra usar, é decotado, né? Você coloca aqui e vem assim e usa com aqueles decotes abertos. Só que, eu não uso roupa assim. Geralmente, minhas roupas é tudo assim. O máximo que eu uso de decote muito é ombro a ombro e as costas. Até aqui, assim só. Mas, aí... É... Às vezes, assim, né? Mas, agora, com essa fita, a gente só coloca aqui, pá, pum, pá, pum, e dois. Tá vendo? É isso, gente. Eu super gostei já aqui. Daqui a pouco, eu vou dar um feedback pra vocês. É de... E aí E aí E aí Obrigado.